Nessa temporada 2016, a tradicional Batalha do Real, ela volta renovada. Depois de três anos que a gente ficou se reestruturando, se reorganizando, a gente volta com um projeto bem pensado, bem organizado, pra gente dar uma fortalecida na cena, trazer um novo ângulo na arte de organizar a batalha. Então o que a gente pensou, pra esse ano a gente vai ter um circuito de quatro etapas e uma grande final. As quatro primeiras etapas são classificatórias. Dos 16 MCs, cada MC vai participar de três etapas, das quatro primeiras. A gente dividiu da seguinte forma. A primeira etapa, que é no Meyer, dia 31, no Imperator, ela tem 16 MCs participando. A segunda etapa, em Jacarepaguá, no dia 13 de setembro, numa terça-feira, são oito MCs participando, já dos 16 fechados. E a outra metade participa em Madureira no dia 2 de outubro, que é o domingo, na Arena Fernando Torres, dentro do Parque de Madureira. E pra finalizar, mais uma etapa com 16 MCs, na Arena de Cro, na Penha. E dessa forma a gente fecha o nosso ranking. Em cada etapa, os MCs pontuam de acordo com a sua colocação. Se fica nas oitavas de final, nas quartas tem uma pontuação, semifinal e final tem outra pontuação. E assim a gente forma o ranking. No final das quatro etapas, os quatro primeiros colocados fazem a grande final na LAPA. As regras da batalha continuam as tradicionais. Regra número um, sem xenofobia, não importa de onde é o coleguinha, o que o coleguinha faz, não faz. Respeitar o apresentador e o DJ, certo? Sem contato físico e sem ofensas morais. Essa é a regra tradicional da batalha. 45 segundos pra cada MC, dois rounds de 45 segundos pra cada MC. O primeiro rima, o segundo responde. No segundo round, quem respondeu começa, quem começou finaliza. E em caso de empate, o terceiro round, 45 segundos pra cada um, mesmo beat. E começa rimando o MC que terminou o segundo round. Tradicional, nada muda. Esse ano a gente tem uma ideia super legal, a Babs teve uma ideia super boa, nosso diretor musical, de a gente usar beats próprios. Então a gente convidou o Mr. Break, o God Beats e o Machintal pra produzir uns beats especialmente pras batalhas. Eu acho que isso vai enriquecer muito. Além de ser um elemento de surpresa pro público. É o deleite de apreciar essa arte dos beats, né? Dos caras de ouvir uma parada original. Não só ouvir os beats que a galera já tá acostumada a ouvir em batalha. O que eu propus a fazer nesse trampo aí da Liga, da Batalha do Real, é tipo o meu estilo mesmo dentro dos beats, tá ligado? Na real eu tenho muita influência de beats que eu escutava na minha época, quando eu frequentava a Liga, quando eu frequentava a Batalha do Real. De tipo, os DJs que tocavam, tipo assim, eles sempre tocavam beats que hoje em dia eles são de produtores que me influenciam, tá ligado? É, Jay Gila, Medlib, Premiere, essa galera toda, hein? Os beats que eu fiz pra Batalha tem umas características mais do meu trampo mesmo, que são coisas de misturar grooves, de funk, soul, música brasileira. Com uma pegada talvez mais boom bap, tentar dar um peso aos timbres e tal, mas eu acho que passeia mais por essa área mesmo do boom bap. E eu acho que é só um reflexo do que eu já acumulo nessa bagagem. Minha bagagem mesmo desses estampos todos que eu trampo como DJ, nada muito específico de tipo, voltado pra isso ou aquilo. O Babão até deu uma orientada, acho que em todos nós três, assim, do caminho que ele queria mais ou menos dos beats, mas deu liberdade total pra gente criar. Tô feliz com o resultado e espero que vocês gostem também. E eu acho que pros MCs vai ser mais um desafio e uma possibilidade de explorar melodias e ritmo nesses beats, né? Então acho que o show vai ficar bem interessante com essas batalhas aí, com esses beats. Os beats estão superlegais. Daqui a pouco vão estar nos canais aí da Batalha do Real pra todo mundo escutar, rimar em cima e acho que vai sair música daí também. A participação é R$100,00 na primeira. As duas etapas com R$16,00 pagam R$100,00 de participação. As etapas com R$8,00 pagam R$200,00. E a premiação é R$1.000,00 pro campeão, R$500,00 pro segundo colocado e R$250,00 pra cada um dos terceiros. Isso é feio a nossa história. A gente já fez batalha apresentada pelo Chuck D, do Public Enemy. Ajudamos a trazer vários MCs, vários talentos à tona aí. Passaram pela Batalha do Real, Gil, Chip, Bacon, Coé, Chapadão. Tanta gente passou por essa batalha, né? Então a gente quer sempre manter essa tradição em cima. O que a gente tá fazendo é levar a batalha de volta pra um teatro de respeito, um teatro de qualidade, um teatro com muita tradição, que é o Imperato. É um lugar que é uma referência pra todo carioca, todo carioca de qualquer idade. Se você perguntar o que é o Imperato, todo mundo sabe. Que é um teatro onde já passaram grandes artistas. A gente tá levando a batalha de volta pra esse espaço com uma cenografia super maneira, uma qualidade de som pra você entender exatamente o que o MC tá falando, toda a emoção que ele tá passando, uma qualidade de luz legal. A gente tá se empenhando em captar essa imagem, esse áudio, de uma maneira boa pra lançar na internet depois, pra todo mundo poder curtir, gravar esse áudio. A gente tá trabalhando nas redes sociais. Tem uma galera enorme trabalhando pra fazer isso acontecer, entendeu? Então é super importante você chegar lá na quarta-feira, prestigiar essa cena, conhecer a Batalha do Real. Sei que muita gente ainda não conhece, que passamos três anos sem fazer. Tá sempre uma galera nova chegando no rap, conhece só a fama, às vezes a lenda. Vai lá curtir, vai entender por que essa parada já rola há tanto tempo. E vai lá mostrar seu talento, vai lá dar sua opinião. A Batalha do Real sempre foi um fórum aberto pra todo mundo trocar experiências, entendeu? Então eu espero todo mundo lá na quarta-feira. Obrigado.